o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está obtendo as bolsas do golpe colorida rapaziada exatamente isso estou trazendo aí para vocês galera esse método top que eu estava louco para descobrir a missão que é ele né eu já sabia fazer o método tá bom galera não é difícil não bem fácil tá bom só estava querendo descobrir a missão beleza estamos aqui agora com a missão tá bom já tá de cara já queria mandar um salve aí por vitinho membro do canal aí pedir para ele é me ajudar a ver qual era a missão aqui e ele me conseguiu ver qual era a missão me avisou e valeu vitinho brigadão para dar um salve para o scott aí também me mandou umas dicas aí também para trazer esse método aqui beleza então vamos lá galera a gente vai trazer a bolsa vermelha colorida galera assim sabe quantas bolsas bolsas coloridas saiu nessa dlc eu vou contar aqui coloridas tá 4812 bolsas colorida tá bom galera tem azul a dourada a vermelha a verde a laranja a roxa a rosa vermelha com azul verde com azul e camuflada azul camuflada verde camuflada é meio que um verdezinho tá bom galera uma camuflada é deserto é tipo exército uma camuflada deserto e uma camuflada digital é muita bolsa colorida agora a saga vai começar a loucura vai começar tá bom então vou trazer primeiro essa vermelhinha aqui beleza show de bola tá galera o melhor de tudo tudo ela não tem aquele hotfix qual é o hotfix irmão é isso aqui ó pode vir tranquilamente aqui no estilo e trocar de traje ó vou trocar de traje beleza e eu volto lá na bolsa tá bom galera e ela vem aparece tranquilo que tem uma bolsa preta aí que a gente pega na sessão e ela tem um hotfix que não dá para trocar no menu de interação essa daqui não galera ela vai trocar de boa beleza de boa mesmo a então galera aqui é o seguinte vamos lá a gente põe um traje aí normal qualquer um e onde a gente vai achar essa bolsa galera a primeira coisa vocês vai ter que focar aqui é que a gente vai precisar vir aqui ó no estilo de tática e a gente vai usar tá bom galera a tática de trapaça tá aqui na de trapaça a gente vai achar a bolsa vermelha então eu estou aqui selecionado o golpe que eu vou querer o estilo do golpe que eu vou querer fazer vai ser o estilo de trapaça então vocês coloquem no estilo de trapaça vocês vai passar aqui esse painel aqui quando vocês virem para esse painel aqui tá vocês vai vir aqui nessa missão aqui ó preliminares táticas tá vendo galera ali ó preliminares táticas a clica aí para você vai selecionar tá e vai vir nessa aqui ó equipamento manutenção tá bom aqui tem três ó tem equipamento é golpe né e equipamento bug star você vai vir na terceira aqui o equipamento manutenção e vamos iniciar é muito fácil é muito rápido arrebenta no botão de like sem dó tá top demais coleção de boa pessoal agora não vai ter bolsa para combinar um qualquer traje que a gente quiser vamos lá pessoal bora lá aqui é o seguinte galera é só você seguir o mapa ali e até o local tá que o mapa tá indicando pessoal tem né um símbolo aí do canal ali do comando ali no canto porque eu tapado fiz a gravação esqueci de desligar a webcam tá bom tá aparecendo ele bigodão lá mas não dá beleza então vamos lá enfim é só você seguir no mapa aí tranquilo eu cheguei na localização aqui na primeira tá é você pegar a bolsa aqui com é as paradas aqui beleza já pega já sai milhão aí tem uns cara no telhado aqui mas tudo tranquilo já pega e volta lá para o fliperamo para fazer essa são duas entregas tá as duas você vai pegar a mochila chega aqui eu pulei de paraquedas já vim direto para garagem e fiz a primeira entrega beleza vai mostrar localização no mapa da segunda aí que você tem que ir que para mim foi lá no mesmo local também tá bom tranquilo tá galera então vai lá tá bem aqui não sei se vocês vai pegar essa mesma missão parece que é meio aleatório essas paradas aqui tá bom mas enfim é aqui tá mais a segunda tá que a bolsa também vermelha a gente pega e agora a gente volta lá para o para finalizar a missão então eu fiz a seguinte forma eu peguei meu pressora pulei de paraquedas abriu paraquedas e foi de encontro a garagem do meu fliperama tá bom galera eu fiz as duas entregas da bolsa abrindo paraquedas a irmã não influencia cara não sei tá sabe porque eu não sei porque eu nem tem como voltar essa missão só se eu começar tudo de novo tá se não tinha gravado de novo aí tinha desligado a webcam lá que eu gravei com a webcam ligada e nem percebi tá bom por causa da live de hoje aí beleza de ontem né galera então é o seguinte fiz a entrega beleza tudo certo tá então o que que vocês vai fazer agora agora fez as entregas aqui das duas né das duas bolsa beleza não mexe no estilo não não liga paraquedas não faz nada tá bom galera sai andando aí tranquilo lá para fora vocês vai pegar um carro de rua tá bom galera não sobe em helicóptero agora não sobe em mk2 não faz nada eu peguei um carro de rua e já fui direto para uma loja de arma que tem bem aqui pertinho beleza chegando na loja de arma tranquilo que que vocês vai fazer vai além da setinha para a direita tá bom e vamos tá é vindo aqui em paraquedas tá vai comprar que apareceu para comprar vocês compra tá e aí pessoal que que vocês vai fazer aqui eu fui nas mochilas de paraquedas ali isso e vou escolher a de israel tá bom galera é eu não sei se influencia muito mas eu fiz dessa forma ok então eu comprei aqui primeiro paraquedas tá bom vou na última opção vamos lá embaixo tá a última opção são quatro opções aqui a gente vai na última e vamos achar a mochila de israel beleza enfim segue o tutorial vai dar certo tranquilo é bem fácil de fazer mochilinha sem hotfix topzera eu vou achar as missões de todas essas bolsa molecada eu vou achar treta vai ser mas eu vou achar tá bom então seguinte é agora a gente vem no menu de interação vai ali e liga o paraquedas tá liguei apareceu a mochilinha de israel agora eu vou chamar o meu buzzard tá bom galera vou virar chefe ali já tô de chefe veículos do chefe vou chamar o meu buzzard vou lá para a área da máscara da loja de máscara lá na praia não tem outras não tem outra loja de máscara aqui no gta não ser essa da praia tá bom a gente vem até aqui se joga tá bom galera e aqui pessoal é só se jogar e cair e deixa normal não faz nada ele vai tirar o paraquedas ea bolsa já vai aparecer beleza ó show apareceu agora é o processo de salvar para quem não sabe é o mesmo processo vai ter que fazer o bug ali na loja de máscara tá bom do mesmo jeito tá porque ali na quando você vai acessar os lugares ali não tem a setinha para a direita por causa da bolsa então a gente tem que salvar dessa forma pega uma pressora agora o buzzard de novo vai pegar uma altitude aqui e vai pular direcionado a ir direto na loja de máscara tá vocês têm que ter né ali a roupa deu não vai normal vai aparecer bolsa de novo vocês vai ficar tentando até vocês conseguir vai direcionar a barraquinha de loja de máscara bate aí levanta e já dando setinha para direita sem parar setinha 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 e pronto acessou o menu aqui já aperta quadrado ou x se tiver no xbox one e faz o salvamento vou escrever bolsa vermelha aqui show de bola escrevi de primeira instância não aparece nada agora vai no estilo né menu de interação estilo acha aí o nome que vocês colocou coloquei bolsa vermelha clico e bá pronto show de bola pode trocar os trajes tranquilo essa daqui não tem um hot fix não quer não é aquela igual aquela preta gorda que tem aí que faz a transmissão do error byte essa daqui já vem sem hot fix é topzera arrebenta no botão de like sem dó molecada espero que vocês tenham gostado compartilha quem chegou agora se inscreve vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto